Viva a paz serena do Senhor para todas as irmãs e todos os irmãos na fé A internet é um lugar de oportunidades estranhas e incríveis Houve um Senhor que veio ao meu canal ver o meu piano Eu depois fui ao canal do Senhor também ver Também toca teclados Um teclado muito rápido Muito oposto ao meu Se existe um teclado que seja oposto ao meu é aquele Eu até deixei um comentário no Senhor e disse que eles conseguem tocar teclado como tocavam as balalaicas e aqueles instrumentos de corda muito rápidos da antiga Iugoslávia da Bulgária e da Roménia do Cazaquistão daqueles países todos pelo fora E então o Senhor era de Baku E eu assim Baku? Eu não sei onde é que isto fica Fui ver a Wikipédia no Google E então é no Azerbaijão É uma cidade do Azerbaijão Comecei a ler mais ou menos a descrição do que é que eles tinham E então fiquei a descobrir que tem uma população residual de cristãos menos de 4% Eu fiquei logo fascinado porque eu gosto muito destas comunidades antigas porque são comunidades tradicionais que se perdem no tempo e normalmente são antes da organização das grandes igrejas Portanto podem ter tradições orais que vêm dos primeiros apóstolos que foram por ali pregar Eu fiquei fascinado com aquilo Comecei a a procurar mais e então houve um senhor pintor Vaisili acho que se chama Vaisili um senhor russo que andava a pintar populações perdidas ali naquelas montanhas minorias que se extinguiram muitos se extinguiram e já estão alterados E então o senhor pintou uma série de pessoas falou com as tradições e então conseguiu registar um dos cânticos que estas tradições religiosas minoritárias e antiquíssimas cantavam São religiões que não têm organização não têm nenhum ritual Encontram-se e cantam Cantam as orações e os salmos Nem sequer têm escrituras nenhumas Só têm a tradição oral Isto é absolutamente inacreditável Nem sei se ainda existem hoje em dia Provavelmente já nem existem na pureza do que aquele senhor Isto foi em 1887 Se não estou em erro que o pintor russo foi pintar as populações como é que se vestiam que tradições tinham e encontrou estas pessoas e conseguiu escrever felizmente salvou para todos nós escreveu um dos cânticos Só um Só um Mas um é significativo Eu gostei muito de ler Está online Está em pdf Procurem Vão à wikipédia Vejam o tal senhor o tal pintor Vaisil e ele escreveu as memórias está traduzido em inglês Sim traduzido em inglês e em inglês é que foi em 1887 Acho que o senhor ainda foi antes e vale a pena ver e ler O que me ficou que fiquei maravilhado foi uma frase que está lá e que eles diziam Nós fazemos os jejuns contenção de pensamentos Eu fiquei maravilhado porque eu também já tinha descoberto os meus próprios poemas quem conhece o meu canal sabe que eu tenho poemas em que o jejum é o jejum dos pensamentos e está na bíblia Como é que é o texto Não andeis na inutilidade dos vossos pensamentos longe do senhor Não andeis na vaidade dos vossos pensamentos fora do senhor Isto é bíblico E aquela aquela população minoritária que só tem tradição oral eles não sabem ler não sabem escrever estão fora de todo de todo o sistema Estavam agora atualmente já nem existem E tinham preservado num dos seus cânticos este jejum extraordinário O jejum do cristão é o jejum de pensamentos o mais importante São os pensamentos que nos afastam do senhor Nos levam para a mente da carne A mente do espírito A mente de Cristo estar sempre firme no senhor Deus pai Isto Isto não é uma coisa pequena Isto tem implicações muito profundas que um dia falarei mais se for inspirado para isso ou outros irmãos e irmãs poderão falar também Mas pronto era só isto que eu queria partilhar convosco Como é importante termos a internet e como as pessoas que vêm visitar os nossos canais nos trazem de repente vislumbres do senhor conhecimentos do senhor como o Espírito Santo na verdade usa todas as pessoas para propagar a sua mensagem a sua mensagem da paz serena o jejum de pensamentos é que é a paz serena eu falo muito da paz serena e tenho definido paz serena de muitas maneiras mas esta é que é a verdadeira paz serena é o silêncio interior é o jejum de pensamentos é estar fixo no senhor é uma concentração mental é o amor é o amar e ali ficou registado ou seja não soubeu o que estou a dizer está registado a bíblia também tem mas ali aquela tradição também eles praticavam eles diziam nós praticamos nós fazemos os jejuns contidos de pensamento contritos de pensamento é tal contrição do coração fantástico e fabuloso glória ao senhor glória a Cristo Jesus glória ao senhor Deus pai espero que seja muito inspirador para todos os irmãos para todas as irmãs ver como de repente uma coisa uma visita para ver apenas um piano e descobri um cristianismo primitivo que provavelmente já se extinguiu provavelmente já não existe aquelas pessoas que não sabiam ler que não sabiam escrever que tinham estas tradições orais provavelmente já se perdeu ficou ali aquele senhor aquele pintor que escreveu aquilo ele disse eu escrevi várias mas vou pôr só esta por exemplo mas esta chega para que a mensagem do senhor se propague glória seja ao senhor glória seja a igreja a igreja somos todos nós todas as igrejas do mundo são a igreja e até aqueles que não estão em igrejas como eu também fazem parte da igreja mas estamos todos com Cristo e cada um de nós dá um contributo a somar a todos os outros contributos eu não gosto nada de ver cristãos divididos não há cristãos divididos cristãos estão unidos com Cristo e acabou ponto final sabemos que existem muitas polémicas existem muitas deturpações existem até coisas que não deviam serem certas mas isso não importa não nos vamos focar naquilo que não devia ser vamos nos focar naquilo que é o melhor que tem costuma-se dar o exemplo à abelha a abelha vai de flor em flor não quer saber dos espinhos não quer saber de outras coisas menores só vai de néctar em néctar e eu também acredito nisso acredito que todos os cristãos devemos unir-nos para aquilo que nos une e não andarmos desunidos para aquilo que nos desune porque o que nos desune tira-nos a todos a todos da paz serena e do foco do Senhor não interessa nós só queremos o néctar nós só queremos o amor de Cristo nós só queremos o amor do Pai do Pai do Santo Espírito do Pai Santo do Pai dos Céus Senhor Deus Pai é isto nós que nós queremos o resto passamos por cima certo? isto é certo acho que sim acho que isto não está a ver o resto o Senhor fará o Senhor e o Espírito Santo a seu tempo levará todos para o cristianismo perfeito mas o Senhor é que faz isso não somos nós divisões não levam lá de novo e pronto fiquei muito feliz com esta com esta frase fiquei muito feliz de ler aquela oração que aquele salmo um pseudo salmo mas pronto um salmo de tradição oral provavelmente muito antigo que aqueles cristãos cantavam sem saber ler sem saber escrever cantavam e eu li e vi e não vi nada de errado pelo contrário vi tudo certinho vi ali o cristianismo original cristianismo antes da organização das grandes organizações há um cristianismo original que todas as igrejas têm têm todas todas têm um bocadinho do cristianismo original cristianismo original é sobre isto amar a Deus sobre todas as coisas uma concentração mental um foco interior e amar o próximo como a nós próprios mais nada não é mais nada é só isto o resto claro auxilia muito lógico há muito mais coisas mas na essência Cristo também disse é bíblico isto resume tudo isto resume tudo e aquilo que eles disseram nós fazemos os jejuns contenção de pensamentos adoramos em espírito e verdade é uma concentração interior magnífico e maravilhoso glória ao Senhor não é mais nada não é mais nada um sem Feliz ogelog grage e o e o gra Toe da em said